Música Oi, eu sou o David. Bem, vamos continuar agora a nossa aula falando agora um pouco da exportação de uma vista 3D. Ok? Bem, exportar vistas 3D, quase como que todos os outros métodos da prancha, ou uma vista planta baixa, ou um corte, ou uma elevação, funciona da seguinte forma. Você vem aqui no R, vou exportar, formato SCAD e DWG. Pronto. Quando você quer que ele vá para o formato DWG. Está certinho? Então, você vem aqui, avançar. Vê que não tem complexidade nenhuma. Deixa essa opção desmarcada. Você vai colocar aqui na minha área de trabalho e vou colocar o nome que eu quiser. Pronto. Não há nenhum mistério com relação a isso. A exportação para o AutoCAD é muito simplificada. Fechou? Agora nós temos outros... Fala, Max. Lembrando da versão... Se a pessoa usa uma versão inferior do AutoCAD, deve informar na hora da exportação também, né? Muito bem, muito bem. Observado pelo meu querido Maxon, tá? Aqui no ato, né? Eu tenho que vir aqui e definir qual é a versão que o meu usuário, quem está do outro lado, quem está na outra ponta, tem, tá? Quase 100 para não errar, escolhe 2010 que está tudo bem, certo? Boa, boa dica, tá? Bem, vamos ver como é que ele ficou lá no AutoCAD? Vamos ver. Bem, AutoCAD aberto. Vamos aqui puxar o arquivo lá. Vamos fazer um... Opa! Aqui é Z, Enter e Enter, né? Não é Revit? Olha aqui como ele veio, que beleza, ó. Tá? Aí, obviamente, você que não domina tanto assim o AutoCAD, você vê bem aqui nesse cantinho, tá? E, por exemplo, coloca Realistic, que aí você vê... Ó, você percebe que o forro também veio com uma transparência, né? Cada sistema num layer e veio que é uma maravilha, né? Ok? Bem, então, você está vendo como foi no AutoCAD, vamos voltar para o Revit, tá? Aqui no Revit também tem uma outra plataforma muito interessante de exportação, que é o DWF e o DWF-X, ok? Esse cara, preste atenção, esse cara é o futuro. Aqui também tem o nosso querido IFC, que é uma promessa, mas eu, particularmente, não dou muito crédito, tá legal? Mas, também é uma promessa muito interessante para conversa entre outros sistemas, entre outras plataformas, tá bom? E o FBX é ideal para quem vai exportar para 3D Max, né? Opa! Olha aí o que o Max está dizendo. FBX, aqui... Cadê o FBX? Aqui, o FBX, como ele está falando, é para quem vai trabalhar com 3D Max. Obrigado, Max, valeu. Saber que você é importante. Entenderam? Então, essas são as nossas opções de exportação, tá certo? Vale a pena você testar cada uma delas, mas de acordo com a aplicação que você quer dar, tá certo? Não adianta querer ficar misturando as coisas, não. Para cada macaco no seu galho, cada pingo nos seus is. Beleza? Fechou? Max, é isso? Mais alguma coisa? Por enquanto, só. Então, vamos embora. Fechou, gente? A gente se encontra na próxima aula. Valeu! E aí